Caem quase 350 mil o número de famílias que moram em habitações precárias. É o que revela a pesquisa divulgada hoje. Combate à violência. Unidades de atendimento móvel estão no interior do país para reforçar a assistência às mulheres das áreas rurais. E mais, 8 milhões de reais serão investidos em ações para divulgar o turismo brasileiro no exterior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançado o pacto pelo fortalecimento do ensino médio no país. Não há processo educativo sem a mediação do professor. Nós queremos valorizar o professor e investir na formação do professor. Jovens e representantes do governo debatem em Brasília como transformar o Brasil num país mais sustentável para as futuras gerações. O debate sobre o meio ambiente é o debate sobre o futuro e é o futuro dessa turma. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 8 milhões de reais vão ser investidos no próximo ano em ações culturais para divulgar o turismo brasileiro no exterior. E para liberar os recursos, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, lançou um edital de seleção de projetos. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 10 de janeiro. Para mais informações, é só acessar o site da Embratur. Os 10 vídeos finalistas produzidos por estudantes de escolas públicas que concorrem ao prêmio Curta Histórias já podem receber o voto do público pela internet até a próxima quarta-feira. O tema do concurso é o papel do negro na construção da história do Brasil. Estudantes e professores de escolas públicas de todo o país usaram a criatividade para produzir vídeos de um minuto para o prêmio Curta Histórias. O tema do concurso, promovido pelo Ministério da Educação, são as africanidades brasileiras, ou seja, o papel do negro na construção da história do Brasil. Foram mais de 230 inscrições e os 10 finalistas podem receber o voto do público pela internet até esta quarta-feira, 27 de novembro. A entrega dos prêmios será no dia 2 de dezembro em Brasília. Os alunos da equipe vencedora vão participar de uma oficina de formação em cinema e empreendedorismo, além de receberem um tablet e um smartphone. A escola também vai ser premiada. Os vídeos podem ser assistidos e votados pela internet no site que aparece na sua tela. Hoje é o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. E para ajudar a reduzir os índices de agressão e levar assistência psicológica e jurídica a elas, unidades de atendimento móvel estão no interior do país. Saiba mais na reportagem de Cleide Lopes. No Distrito Federal, a unidade móvel de atendimento à mulher foi até o núcleo rural de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros da região central de Brasília. A ideia é reforçar as atividades do programa Mulher Viver Sem Violência, facilitando o acesso à prestação de serviços no combate à violência contra a mulher. Ao contrário das pessoas irem até o sistema, irem até a cidade em busca do atendimento, é o atendimento, é o Estado que vem até as pessoas. Para levar direitos às mulheres do Campo e da Floresta, 54 unidades móveis como esta vão estar disponíveis em todo o país até o final do ano. O ônibus é próprio para atender a população do Campo e da Floresta. Ele é equipado, irá uma delegada, irá um juiz, uma psicóloga. A ação está sendo realizada simultaneamente pelo país. Os resultados já aparecem. Nós temos feito uma parceria com outros órgãos como a EMATE, com a organização de mulheres na localidade, o sindicato de trabalhadores rurais. E isso tem permitido que as mulheres tomem conhecimento antes da chegada do ônibus e da equipe e elas venham para cá. Então tem sido algo muito interessante. Essa dona de casa é uma das que veio buscar atendimento psicológico para a filha de 15 anos. Ótimo, eu achei ótimo, muito bom. Muito bom porque hoje não é fácil para a gente conseguir um atendimento psicólogo na rede pública. É muito difícil para nós nos deslocarmos daqui para a cidade. Além das unidades móveis, as mulheres ribeirinhas vão ganhar um instrumento a mais no combate à violência. Nós lançaremos agora barcos para enfrentamento à violência contra as mulheres da população ribeirinha. Nós lançaremos um em cada estado do norte e faremos uma parceria, estamos já em parceria com a Caixa Econômica, de trabalharmos junto no barco da Caixa. E hoje no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff disse que a violência contra a mulher envergonha a sociedade. E que a lei Maria da Penha foi o alicerce para o combate a esse tipo de crime. Segundo a presidenta, primar pela segurança feminina é condição para uma nação mais justa, cidadã e igualitária. Atualmente, mais de 7 mil pessoas estão trabalhando nas obras do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água a mais de 12 milhões de nordestinos. O valor é 94% maior se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Integração Nacional, a expectativa é gerar novos postos de trabalho nos próximos meses. Caiu o déficit habitacional no Brasil entre 2007 e 2012. Isso significa que quase 350 mil famílias deixaram de morar em habitações precárias, em locais onde o valor do aluguel é excessivo ou em casas onde vivem outras famílias. O dado faz parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo considera as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2012. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o déficit habitacional era de 10% em 2007 e passou para 8,53% em 2012. Isso significa que quase 350 mil famílias se mudaram ou melhoraram as condições do domicílio. Quatro situações caracterizam o déficit habitacional. Moradias precárias, famílias que vivem por necessidade na mesma casa com outras famílias, residências com mais de três habitantes por cômodo e famílias que comprometem mais de 30% da renda com o aluguel. Pesquisas como esta baseiam o desenvolvimento de programas habitacionais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, que beneficia especialmente famílias de baixa renda. Desde a criação do programa, em 2009, foram construídas 1 milhão e 400 mil casas e mais de 2 milhões de unidades habitacionais foram contratados. A meta é que até o final deste ano sejam contratadas outras 750 mil casas. A expectativa dos pesquisadores do IPEA é de que o Minha Casa Minha Vida impulsione a redução do déficit habitacional. Se eu pegar o principal programa do governo hoje, Minha Casa Minha Vida, eu tenho muitas unidades ainda para serem entregues. Então, consequentemente, algumas pessoas já receberam a moradia, mas um percentual grande também não recebeu, o programa está em execução. Então, como está em execução, a gente observa que, num curto espaço de tempo, um percentual grande de famílias vão receber a sua casa. Valorizar professores do ensino médico no ensino médio público. Esse é o objetivo de um pacto lançado hoje, que vai investir 1 bilhão de reais na capacitação de quase 500 mil educadores. E durante o lançamento do pacto, foram divulgadas as médias das notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. A partir de fevereiro do ano que vem, professores do ensino médio da rede pública vão receber uma bolsa no valor de 200 reais e devem dedicar, no mínimo, um terço da jornada de trabalho para as atividades de capacitação. A ideia é discutir o currículo do ensino médio e valorizar a formação do professor da rede pública. Não há processo educativo sem a mediação do professor. Nós queremos valorizar o professor e investir na formação do professor. Esse é o objetivo central desse programa. Também foram divulgados os dados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. 86% dos participantes foram estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas. E os estudantes já podem consultar as notas pelo site do INEP. Pela primeira vez, vão poder ver as médias por competência e entender como o cálculo das notas é feito. As escolas podem conferir as taxas de participação e o desempenho dos alunos. A escola vai ter uma boa análise, vai ter a média geral, mas a média esconde muita coisa. Então ela precisa ter o desempenho de cada aluno. Então ela vai saber exatamente como se distribuir as notas dos seus alunos para ela poder fazer uma boa avaliação pedagógica, que é o que nos interessa. Ainda no site do INEP, os estudantes podem ter acesso a uma ferramenta que conta com simulados e videoaulas. E também foi anunciado hoje a criação de um grupo de trabalho que vai examinar as causas de evasão escolar no país. A ideia é que em quatro meses seja feito um levantamento para identificar os motivos do problema e apontar saídas como monitorias e reforço escolar. Em 2012, a taxa de abandono escolar atingiu cerca de 24%. E também foi lançado hoje um programa para melhorar a educação dos povos indígenas de todo o país. O objetivo é dar apoio técnico e financeiro desde a alfabetização até a pós-graduação dos índios. O número de indígenas no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de aproximadamente 900 mil pessoas. E para melhorar a educação voltada a esses povos, foi lançado hoje em Brasília o Programa Nacional dos Territórios Etno-Educacionais, do Ministério da Educação. O projeto prevê a elaboração e distribuição de material didático bilíngue, a construção de escolas, adquirir lanchas para transportar alunos e uma bolsa de 900 reais para os indígenas que ingressarem no ensino superior. A ideia também é integrar melhor as ações do Ministério da Educação e da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, com os estados e municípios. É um trabalho de articular esses territórios, essas culturas, para a gente investir mais na educação, que é o melhor caminho. Tanto para eles poderem ter um desenvolvimento pleno, um melhor diálogo com a sociedade industrializada e desenvolvida, mas sempre preservando a sua identidade, a sua cultura, a sua autoestima, os seus valores. Isso é muito importante para a cultura do país, essa pluralidade, essa diversidade. Na primeira fase do programa, 22 áreas serão beneficiadas, a maior parte na região amazônica. Até 2016, outras 21 serão atendidas. Municípios interessados em participar do CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, já podem fazer a adesão. É o que vamos saber agora ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldirley. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi criado em 2006 para garantir o direito à alimentação adequada a todos os brasileiros. Quem está ao meu lado e tem os detalhes é a Michele Lessa, do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, como funciona esse sistema? Boa noite. O sistema funciona para coordenar e integrar todas as ações voltadas para o acesso à alimentação pela população brasileira e pela melhoria da sua qualidade. E qual é o apoio oferecido aos municípios? O que as prefeituras ganham ao fazer a adesão? Os municípios que aderirem ao sistema terão prioridade em alguns editais de repasse de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Como, por exemplo, o edital que fizemos neste ano para centrais de abastecimento do programa de aquisição de alimentos, que os estados que tinham feito a adesão tiveram prioridade em relação aos demais. Agora, que tipo de ações que os municípios que já participam do sistema precisam realizar? Ações que qualifiquem a alimentação fornecida, por exemplo, na rede escolar, na rede sócio-assistencial, na rede hospitalar, na rede de segurança pública, ações de educação alimentar, nutricional e prevenção da obesidade, ações de fortalecimento da agricultura familiar e outras. E como está a adesão? Os governos estaduais já fizeram a adesão? Sim. Só faltam dois estados. A maioria dos 25 estados fizeram a adesão ao sistema. E o sistema, ele integra tanto o governo federal, os governos estaduais e agora estamos na fase da adesão dos municípios. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a adesão deve ser feita pelos governos estaduais. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Aldi Leite. Sete grupos entre consórcios e empresas individuais apresentaram propostas para disputar o leilão da BR-163, que será realizado nesta quarta-feira. O leilão vai conceder a exploração durante 30 anos de um trecho de 850 quilômetros da rodovia que atravessa 19 municípios do estado do Mato Grosso. O programa Café com a presidenta desta segunda-feira destacou a importância das creches para reduzir as desigualdades e garantir um ensino de qualidade no país. De 2011 para cá, nós já contratamos a construção de mais de 4.700 creches e quase 2.000 estão em obras ou já foram entregues. Além dessas creches, nós vamos contratar outras 1.950 creches até o final do ano que vem. E tem mais, outras 1.609 creches que foram contratadas no governo do presidente Lula estão sendo pagas e construídas agora no meu governo. Veja, são muitas creches para atender as nossas crianças. E nós já inauguramos 1.235 creches no Brasil inteiro. A creche é um instrumento importantíssimo para combater as desigualdades, dando a todas as crianças do nosso país as mesmas oportunidades de se desenvolverem tendo acesso à educação de qualidade. Toda criança, em especial as crianças das famílias mais pobres, têm o direito de frequentar uma creche. Lá, essa criança vai receber os estímulos necessários para o seu desenvolvimento. Estudos recentes comprovam que toda criança que desde pequena é estimulada e despertada, que tem acesso a brinquedos, jogos, livros, num ambiente acolhedor, com boa alimentação e cuidados adequados, tratada com respeito, essa criança vai se desenvolver mais e muito melhor. E no Palácio do Planalto acontece, neste momento, uma reunião do Conselho Político. E é para lá que a gente vai ao vivo falar com o Ricardo Carandina, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Esta é a segunda reunião do Conselho Político este mês. A outra foi na semana passada, quando os líderes do governo no Congresso e os presidentes de partidos aliados firmaram um acordo pelo pacto, um apoio ao pacto pela responsabilidade fiscal proposto pela presidenta Dilma Rousseff. Os líderes aliados se comprometeram a não apoiar projetos que impliquem em aumento de gastos ou redução de receitas. E, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, este pacto é imprescindível para garantir a continuidade dos programas de governo que prevêem inclusão social, que prevêem geração de emprego, distribuição de renda, além dos programas de desenvolvimento de energia, logística e mobilidade urbana. Odilei. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Incentivar na escola os debates sobre como transformar o Brasil num país mais sustentável para as futuras gerações, além de fortalecer o ensino ambiental. Essas são algumas das propostas da Conferência Nacional Infanto-Juvenil, que acontece em Brasília até a próxima quinta-feira. A mobilização desses jovens é por um Brasil melhor e sustentável. Se a gente não cuidar, quem que vai cuidar? A gente está vivendo numa fase do Brasil, de tantas oportunidades. Um Brasil tão bom comparado com antigamente. E por que a gente não vai cuidar? Por que a gente não vai valorizar ele? Porque depois ele acaba e as futuras gerações, como que elas vão ficar? As pessoas vão viver num mundo cheio de lixo, num mundo que o ar não é muito bom. A gente tem que pensar que as outras pessoas também querem um Brasil melhor, um Brasil para se viver bem. Na quarta Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, palestras sobre o consumo consciente de hoje, oficinas de fotografia, publicidade e muita, muita alegria. A brasil poesia! A dinâmica do encontro envolve também atividades em grupo. Aqui, os jovens se expressam sobre questões ambientais por meio do teatro. Você consegue trazer, por meio de uma peça, o raciocínio das pessoas para algum momento, para alguma situação. Às vezes, o consumo indevido de alimento dentro da escola, ou descarte irregular de lixo. Dentro do teatro, você pode estar trabalhando essas questões. Nesta oficina, por exemplo, o objetivo é conhecer a chamada permacultura, que é a cultura das comunidades e também a capoeira, e mostrar qual a relação que existe entre elas. Os estudantes também compartilham experiências sobre o que fizeram para transformar a escola em um espaço sustentável. José Vitor, do Sergipe, criou com os amigos de turma um projeto de fonte alternativa de energia que utiliza a bicicleta, e não vê a hora de chegar a vez de contar para a galera do encontro. Nós pegamos uma bicicleta normal, de academia, fizemos algumas adaptações nela, instalando um pequeno motor e anexando ela a uma bateria que seria onde nós armazenaríamos energia para usar durante a noite. Nesse caso, nós pedalamos nela durante o dia. Inclusive, várias mães lá da escola vão lá para fazer exercício e aproveitam e geram energia para a própria escola. A quarta Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é promovida pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação. Tem o objetivo de fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino e levar as escolas a participar na construção de políticas públicas. O debate sobre o meio ambiente é o debate sobre o futuro e é o futuro dessa turma, dessa moçada e eles já estão se apropriando dessa realidade, desse debate, do jeito deles. Nós queremos avançar com o projeto de escolas sustentáveis e esperamos que essa conferência possa trazer, a partir da experiência das escolas, diretrizes, orientações, para que nós possamos cada vez mais envolver todas as escolas brasileiras no debate da sustentabilidade, do envolvimento com as suas comunidades, para construir a qualidade de vida, um país melhor para todos nós. Até o final da conferência, o desafio dos jovens é descobrir o que podem fazer juntos para cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. A gente pode conscientizar as pessoas e sensibilizar e formar grupos para realizar trabalhos não só na comunidade, mas em todo lugar para preservar o meio ambiente, que é nosso, é a nossa vida. O FU é o Brasil! O FU é o Brasil! O FU é o Brasil! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.